Olha a vergonha aí, não tem vergonha de fazer dinheiro não, fio, trabalho honesto, honesto. Fala aí pessoal, na paz todos vocês, espero que todos sejam bem, de imediato um Feliz Natal para todos vocês, muita prosperidade, muita saúde dentro das suas casas e principalmente na vida de cada um. Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar o resumo dos 30 dias vendendo na rua, quanto eu lucrei, quanto eu faturei, o que eu tive de gasto e quantas horas eu trabalhei nesse período dos 30 dias. Meu nome é Augusto Rocha, para quem não conhece, eu sou empreendedor das ruas, vendo meus produtos na rua, bala, doce, aquilo que eu acredito que vai vender, muitas coisas eu vejo também do tempo e eu vou, acredito e faço acontecer. O que é fazer acontecer? Eu vou para cima, sem medo de ser feliz, certo? Se eu não oferecer o meu produto, pode ter certeza que não vai ter venda. Então eu abro a boca, eu sou escandaloso, como muitos de vocês já sabem aí nos vídeos, porque eu me imponho nas minhas vendas. Muitos de vocês não vai ou até vai para a rua, a palavra certa, muitos de vocês vai para a rua e fica lá quietinho. Pô, ninguém vai adivinhar que você está tendo um produto e principalmente que você está vendendo, né? Então abra a boca. E nesse canal aqui eu ensino e mostro para vocês como é que você pode estar ganhando dinheiro. E principalmente como eu mostro a minha abordagem. Muitas pessoas se identificam e fazem da mesma forma e estão tendo resultados. É só ler os comentários abaixo. Você que tem resultado na pista, deixa abaixo nos comentários. Você tem resultado? Você é feliz com o que você faz? Deixa abaixo nos comentários aí para mostrar para as pessoas que vê, né? E vê que não é só eu que tenho resultado. Muitas pessoas têm resultado. E muitas pessoas lá fora, olha a gente que vende uma bala na rua, uma bala no sinal, um brigadeiro, o que seja. Está vendendo na rua, as pessoas olham como coitado. E é isso que eu quero quebrar. É isso que eu quero quebrar, sabe? E ensinar vocês que aprender a vender o seu produto. Não vender história fiada. Não vender conversa fiada para estar ganhando em cima de uma conversinha para estar tendo resultado nas costas dos outros. Um dó. Por isso que as pessoas olham para a gente com dó. As pessoas já olham, já, vicha, vem com história fiada. E aqui nesse canal aqui eu apresento para vocês de forma simples. Muitos de vocês pensam que vender na rua está passando necessidade. Muitos vão por necessidade realmente. E acabam ficando. Acabam gostando. Por quê? Porque tem liberdade de tempo. Tem dinheiro todo dia. Tem vários benefícios. Aonde eu vou explicar um pouco deles nesse vídeo aqui. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte. Eu não escolho dia para trabalhar. Quando eu faço a série, assim, 30 dias ou uma série longa, eu não escolho dia. Quem me conhece aqui no canal, não é a primeira série que eu faço. Gente, eu já entregava todo dia e até domingo, sabe? Para entregar a série aqui. E eu não tenho para que esconder, sabe? Então, todos nós temos as coisas, algumas situações nas nossas vidas que acontecem. E eu dei um break, foi quatro meses para fazer essa série aqui. Mas eu sou mais entregar e ir lá, fazer meu trabalho e mostrar para vocês do que, enfim, inventar alguma história fiada. Entendeu? Eu não estou aqui para falar dos meus problemas e, tipo, nem quero saber dos seus também. Eu quero que vocês dêem a volta por cima. Usa essa chave dos problemas para buscar algo melhor, para se empenhar melhor, para ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida para aprendizar, para nos ensinar a ser uma pessoa melhor. Então, é isso que eu tenho para a minha vida e é isso que eu acredito. Lembrando, eu não escolho o dia para ir trabalhar. Eu trabalho, pô, quando eu quiser. Para quem trabalha por conta, é tipo isso. Se você for para a rua, você ganha. Se você não for para a rua, você não ganha. Então, eu queria ter entregado no tempo, faz tempo, certo? Os 30 dias lá, como eu disse, mas está entregue. Os 30 dias eu fui para a rua e mostrei para vocês o resultado. Vou mostrar o tempo, vou mostrar o faturamento e quanto eu lucrei. O gasto é da passagem que eu vou explicar para vocês. Que, como em qualquer trabalho, você teria que gastar com condução, pô, você está saindo do seu bolso também. E isso, eu nem incluí, eu nem incluo no faturamento total, entendeu? Eu nem coloco, porque é um gasto essencial. Eu preciso disso. Então, vamos ali para o caderno ali. Eu vou explicar para vocês melhor o andamento que aconteceu nesses 30 dias aí, tá bom? Faturamento, hora e, enfim, me acompanha aí, tá bom, pessoal? E deixar bem claro para vocês aqui, que o papo é reto. Eu não tenho para que mentir, eu não tenho para que enganar ninguém. E eu não preciso disso. Muito pelo contrário, eu odeio isso. Tipo, ser enganado, ser, sabe? Com conversas insignificantes, onde não vai agregar em nada. Eu odeio isso. Então, aqui o papo é reto. Acredita quem quiser. Mas eu creio que a maioria aqui sabe como que funciona, sabe que eu não tenho para que inventar alguma coisa para vocês aqui, tá? Então, todos nós temos problemas, acontece. Como eu disse, serve de aprendizado para a gente se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa diferente lá na frente e resolver os problemas. Muitas dessas situações, que nem eu era viciado, muitas dessas situações, eu usei dessa energia para estar dando um up na minha vida. Curado para a honra e glória de Jesus. Bora para o caderno ali. Antes de tudo, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui não tem erro, eu mostro a realidade, tá? É, não compare, esse aqui que eu vou falar é muito importante, não compare cidade pequena com a grande São Paulo. Rio de Janeiro, que é cidade grande. Então, as pessoas, onde eu mostro aqui, onde eu trabalho, é São Paulo, pô. É terra do dinheiro, o bagulho é muita gente, entendeu? Então, muitas pessoas que trabalham e moram no interior aí, não tem os resultados que a galera daqui de São Paulo tem. Por quê? Porque aqui, gente, é muita gente, é fluxo de gente, é gente, é muita gente, entendeu? Então, não tem comparação pegar o interior aí e comparar com São Paulo, isso eu tenho a certeza. Por isso que um monte de vocês, não se frustre, um monte de vocês que tem um resultado não esperado e fala, pô, os caras de São Paulo tiram um dinheiro legal, tira mesmo, porque é grande São Paulo. Rio de Janeiro é grande cidade, entendeu? O que você tem que fazer? Tem que ir aonde tem bastante gente, aonde tem muita gente mesmo. Aí você vai ter um resultado legal, entendeu? Essa é a visão que eu passo em todos os vídeos. Então, nesse canal aqui, eu peço sua inscrição e deixe seu like. Não esquece do cheguei nos comentários. Bora pro caderno. Aqui só tá uma parte do dinheiro, viu? Não fica... Eu não deixo o dinheiro em casa assim, não. Só pra mostrar aqui um pouquinho a parte. Uma horinha dos dois. Entendeu? Bora pro caderno. E isso, ó. Eu agradeço a todos que compraram o meu produto. Que compraram, né? Tipo, teve alguns inscritos, três inscritos. O Abílio, a Aline... Pô, teve mais um, desculpa. Esqueci o nome aí. É, que comprou. Dois eu coloquei no dia a dia, porque... É normal, dia, que pode acontecer aquilo ali. Então, eu coloquei, entendeu? Mas eu vou explicar direitinho aqui. E o do Abílio eu não coloquei, porque foi 500. Vou explicar aqui, ó. Aqui a situação é, ó. As moedas. Dinheiro. Lembrando que não tá o valor todo aqui, né? Nem seria bem mais do que isso. O valor que vai dar. Ó, eu quero explicar o seguinte, ó. Ó, dou uma pilha aqui, ó. Eu não coloquei. 500. Eu não coloquei aqui, ó. Certo? 30 dias. 30 dias finalizados. A passagem. Eu gasto 10,80 por dia. 5,40 pra ir. 5,40 pra voltar. Vamos barulher as motos aí. Sabe como que é, né? Então, vou tentar explicar o maior possível, ó. A passagem. É obrigação. Então, eu não coloco aqui, ó. A passagem. É tirada. 10,80 todos os dias. Não tá incluso aqui na conta. Porque é prioridade. Eu tenho que ir. Pegar a passagem pra ir trabalhar. Lembrando que do Abílio eu não coloquei. 500 reais. Muito obrigado, Abílio. Deus abençoe a cada dia. E a todos aqui que compraram o meu produto. E os dois que comprou lá. Que eu fiz o vídeo lá e mostrei pra vocês. É. Certo? Passagem não inclusa. Beleza? Vou mostrar aqui. 30 dias, certo? Olha o faturamento de cada dia. Lembrando pra todos vocês. Olha o meu alface ali, tá? Tô lavando pra semana, né? Lembrando pra todos vocês que é o seguinte. Cada dia é um valor imprevisível. Venda na rua e venda em qualquer lugar. Os valores mudam. Entendeu? Não tem como ser iguais. Então, isso fica a dica pra todos vocês. E se preparar, tá? Vamos lá. Ó. Primeiro dia. Eu fiz R$369,45. Segundo dia. R$177. Vou fazendo aqui a sequência, tá? Ó. R$143,244. R$261. R$195. R$188. R$104. R$80. R$217. Certo? Aqui, ó. Esse de R$369. Eu fiquei oito horas na pista. Tá chovendo, velho. Eu ia sair. R$177, cinco horas na pista. R$143, cinco horas na pista. Tá vendo? Depois vocês veem a hora aqui, ó. Pra você ver, ó. Certo? R$104, 80, 217. R$151. R$151, fiz em três horas. R$217, oito horas. Tá vendo como é imprevisível? Oito horas aqui, ó. Fiz R$365. Oito horas aqui, eu fiz R$217. Entendeu a visão? E é isso, ó. R$202, 13 dias. R$132, 14 dias. R$300, em cinco horas e trinta. Provavelmente esse aqui foi um valor que um dos abençoados comprou. Eu não lembro qual dia. Mas é isso. R$68, em quatro horas. R$160, em cinco horas. R$162, R$79, R$446, esse aqui provavelmente foi o dia que o abençoado também comprou. R$250, eu só não lembro o dia. R$395, R$395, R$7 horas de trabalho. R$223, tudo isso é faturamento, tá? R$209, R$116, R$88, R$22, em três horas. R$129, R$141, R$230, R$112, R$199. Foi 30 dias aqui, ó. Duas horas e meia. Aqui as horas, ó. Trabalhei oito horas, cinco horas, cinco horas. No meu dia, trabalhado, né? Eu não conto a condução, o tempo de ida. Então, eu conto aqui, quando eu chego lá, inicio e mostro pra vocês no relógio. Falo, ó, tô iniciando tal hora. Então, eu conto a hora trabalhada. Entendeu? Eu não conto o tempo de viagem. Aqui o seguinte. Aí, ó. Cinco horas, sete horas, sete horas e meia de trampo. Oito horas, oito, seis, quatro. Isso aqui é as horas. Três horas, oito horas, cinco horas e vinte, cinco horas e meia, quatro horas, cinco. Cinco e meia, cinco, sete e cinquenta, sete horas, sete e trinta, seis e meia, cinco horas. Pode ver que eu não passei de oito horas na rua, trabalhado. Entendeu a visão, abessoados? Então, agora, quanto é que eu investi? O investimento foi esse valor aqui, ó. Do dois mil trezentos oitenta e seis e cinquenta e seis de produto pra me trabalhar os trinta dias. Eu gastei esse valor. Por investimento, tá? Dois mil trezentos, beleza? Então, eu fiz as contas aqui, ó. Treze dias. Treze dias eu paguei o investimento. Em treze dias, deu dois mil trezentos e oitenta e nove. Eu investi dois mil trezentos e oitenta e seis. Com treze dias, eu paguei o investimento. Treze dias de trabalho, certo? Então, a minha visão é, do treze dias, eu faço de tudo quando eu invisto pra me pagar logo o valor que eu investi, né? Então, em treze dias eu paguei o investimento, certo? Aqui, do quatorze dias até o trinta, é tudo lucro. Entendeu a visão? Tudo lucro. Aí é só administrar. Aí você vai saber a base do lucro. Treze dias eu paguei o investimento, beleza? Treze dias. Aí eu fiz as contas aqui, ó. Vinte dias. Quanto é que deu? Tudo com o investimento e com o meu lucro correndo. Mas até então é tudo faturamento. Aqui, ó. Vinte dias deu quatro mil e trinta e oito e quarenta e quatro centavos. Vinte dias de trabalho. Beleza? A minha visão é, quantas horas eu trabalhei durante esses trinta dias? Eu fiz as contas aqui, a base das horas, é... Deu isso aqui, ó. Cento e setenta horas e oito horas, por aí. É tipo uma média. A média, se eu dividir isso por trinta, né? Como eu fiz aqui, eu dividi por trinta. Dá uma média de quase seis horas por dia trabalhada. Teria a visão? Dos trinta dias. Essa é a hora, tá? O que acontece? Já mostrei aqui do vinte dias. Deu quatro mil de faturamento. Agora eu vou mostrar os trinta dias. Trinta dias faturado. Quanto é que deu? Tomara que eu não errei a conta, mas vocês... Mas eu acho que eu fiz certinho. Pensei mó atenção aqui pra fazer. Quanto? Abençoados. Aqui, ó. Trinta dias. Trinta dias trabalhado. Faturamento. Esquenta minhas unhas não, que eu dou uma ruída de unha, velho. Eu vou parar com isso aqui. Vou colocar pimenta. Trinta dias de faturamento. Deu cinco mil quatrocentos e quarenta e seis e quatorze centavos. Os trinta dias. Deu esse valor aqui. Cinco mil quatrocentos e quarenta e seis e quatorze centavos. O que eu tenho que fazer? Menos o valor que eu investi. Dois mil trezentos e oitenta e seis e quarenta e seis. Tá? Eu fiz aqui no celular, onde eu vou mostrar pra vocês. Quanto é que deu? Menos. Eu tenho que diminuir, né? Os cinco mil de faturamento com menos o investimento, que é dois mil trezentos e quatorze centavos. Deu esse valor aqui, ó. Deixa eu clarear aqui o celular. Que abençoas, ó. De lucro. Eu obtive três mil e cinquenta e nove e cinquenta e oito centavos. Lucro no bolso. Lucro no bolso. Vou chuva agora. Olha lá a chuva, dá pra ver. De lucro. Graças a Deus. Essa é uma das vantagens que a gente trabalha pra nós. Aqui, ó. Três mil e cinquenta e nove e cinquenta e oito centavos. De lucro no bolso. Aí, mano, a gente pode fazer essa conta, ó. Quanto que eu teria que fazer? Porque a minha meta, que nem eu expliquei, é matar logo o investimento. É fazer de tudo pra pagar logo o valor que eu investi dos produtos, né? Por dia, se eu não tivesse feito esse negócio aqui, de eliminar logo o valor investido nos treze dias. Por dia, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Setenta e nove, quase oitenta reais por dia. Dividido o valor investido, né? Por trinta dias. Eu tinha que fazer isso aqui, ó. Aí, o que passasse desse oitenta é lucro. Entendeu a visão? Então, vocês entenderam, né? Esse valor aqui é investido. Dois mil e trezentos e pouco. Investido, ó. Dois mil e trezentos e oitenta e seis. Investido. Então, por dia, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Oitenta reais. Vamos arredondar aí, né? Então, aí, ó. Tem dias que, aqui, tipo, eu tirava cem de lucro. Aqui, tipo, a metade de lucro. Entendeu a visão, pessoas? Aqui, eu já não tinha lucro. Aqui, oitenta. Eu já não tinha lucro. Entendeu? Cinquenta e um. Eu já tava devendo. Pra casa. Certo? Então, a minha estratégia é fazer de tudo pra eliminar o investimento. Então, é isso. E graças a Deus, Deus honra, Deus abençoa quem tá no caminho certo. E só tenho a agradecer a Deus. Agradecer a vocês, inscritos no canal. Agradecer a vocês que compram o meu produto. Muito obrigado. O meu trabalho aqui é mostrar uma possibilidade pra pessoa que tá desempregada. E você que olha assim e fala, mano, dá pra você ou não dá? Esse valor, eu... Do tempo que eu trabalhava na pizzaria, no tempo que eu trabalhava na pizzaria, é metade. Metade desse lucro, eu ganhava em 30 dias na pizzaria. Você entendeu a visão? Um pouquinho a menos ainda. É. Isso eu nunca falei, né? Mas eu falei agora. Então, amizados, eu glória a Deus aí, cada um que comprou o meu produto. Obrigado por vocês que estão se inscrevendo no canal. E vocês tiram a sua base. É... Muitas pessoas travam. Então, quem trabalha, tem a exposição a cara de pau, vai ter resultados ótimos. Então, gostaram aí do resultado? Espero que vocês entenderem a visão do vídeo. Eu não enrolo ninguém. O papo é reto. Certo? Já expliquei o que aconteceu. Eu, enfim... O problema todo mundo tem e sempre vai ter. Mas tem que saber lidar com certas situações. Mano, que chuva é essa, velho? Eu tava prontinho pra encaminhar. Coloquei até o tênis, velho. Olha lá. Certo? Aí, ó. Mó chuvão, né, velho? Glória a Deus. Chuva de benção. Dá pra você? Tá bom? Pra mim, eu tô satisfeito pelo resultado. E outra. Eu vou pra rua. Trabalho no tempo que eu acho legal. Às vezes eu sou os onjos do dia. Aí eu saio fora. Mano, é isso. Eu tenho outras coisas pra me fazer. Aí eu tenho minha casa pra cuidar. Tenho o meu tempo, que é eu mesmo, pra cuidar. Onde eu vou pra academia, enfim. Tô me cuidando cada dia mais. E vou me cuidar cada dia mais, hein? Aguardem. É isso, tá, pessoal? Se encontre empreendendo. É satisfatório, cara. Glória a Deus. Graças a Deus. Com cada moeda. Com cada centavo. Isso aqui é trabalho honesto. É suado, fio. É trampo. É guerra. Mas é gratificante. O único patrão é Deus. Certo? O resto é só peça. Aê. Aguardem. Tem novidade no estoque, hein? Estoque renovado. É, bebê. Um passo cabeça. Dá-te dar um paquete aqui até aqui. Deixa o like. Não custa nada não, pô. Certo? Compartilha com o próximo aí. Que precisa enxergar. Pode ter pra você mesmo que tá assistindo aqui. E tá achando vergonha trabalhar na rua. Dá vergonha aqui, bebê. A minha vergonha. A minha vergonha. Eu monetizo isso. Só benção, cara. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por sua vida. Enxerga a possibilidade. Eu tô mostrando pra vocês. Acata quem quer. Olha a vergonha aí, ó. Não é vergonha de fazer dinheiro não, fio. Tá? Trabalho honesto. Honesto. O que sobrou? Os produtos que sobraram aí, avessados. Os mentos. Só sobrou o que tá na caixa aqui, ó. Os mentos. Sobrou aqui tem um pouco mais... Um pouco mais de 24 unidades. Que é uma caixinha. E esses são os produtos que sobraram. Certo? Um pouquinho de paçoca. Nove caixas de paçoca. Era pra ter sobrado mais. Mas é o seguinte. Eu dei uma pra dona da casa aqui. Dei uma caixinha. Uma caixinha fechada. Pra minha mãe. E a outra pro meu compadre ali. Então, foi isso, ó. Aí sobrou nove. Na minha mão tem um nove. Tenho dois, quatro, seis de eucalipto. Certo? Finalizou a série do 30 dias. E essa aqui na caixinha. Entendeu? Tem dinheiro pra fazer ainda. Daquele investimento que eu fiz de dois mil e pouco.